Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos tempos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás Eu tô assim, já não mato em mim Bem no meio de um conflito, onde às vezes pego e grito, não sei o que é melhor Eu tô assim, já não mato em mim Bem no meio da tormenta, entre o meu e a pirmente, eu não sei o que é pior É surreal, é improbável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Eu tô assim, te amar assim Eu tô assim, te amar assim